Meu amor Máquina do Forró Amor Realizou todos meus sonhos Que eram ilusão Quando tudo parecia escuridão Você surgiu em minha vida, coração Meu amor E o rabisco tem mais cores Com você Agradeço por você aparecer E trilhar os meus caminhos Sem direção Meu amor Surgiu iluminando o meu viver Com você, meu anjo, estou Com você, amor, eu vou Aonde você for Meu amor Surgiu iluminando o meu viver Com você, meu anjo, estou Com você, amor, eu vou Aonde você for Meu amor Meu amor Meu rabisco tem mais cores Com você Agradeço por você Aparecer E trilhar os meus caminhos Sem direção Forró 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 A máquina do forró Meu amor Com você, meu anjo, estou Com você, amor, eu vou Aonde você for Aonde você for Anjo do amor Anjo do amor Anjo do amor